fala aí meus queridos sejam muito bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo a gente vai falar sobre o comando man que o comando é basicamente o comando para ver manuais do sistema tá é essa é uma das maiores virtudes se não a maior virtude de um administrador linux ou um profissional linux que é saber onde e como buscar informações quando você não tem acesso à internet o que todo mundo faz geralmente no começo o que se acostuma é buscar no google alguma informação de algum comando como rodar o comando tal como fazer o comando tal mas esquecem que existe todo o manual que o desenvolvedor desse programa desse utilitário criou e disponibilizou no próprio sistema então mesmo que você não tenha acesso à internet é possível que você lê esse manual e entenda como tem que ser feito como executar esses comandos e porque que isso é tão importante além de já ser super importante para um administrador linux é para certificações linux como é o caso da lfcs lfc sus e red hat porque que você não tem acesso à internet durante uma prova de certificação 10 uma prova prática você tem acesso somente aos manuais então você tem que saber como buscar essas informações tá então nesse vídeo quero te mostrar como ver manuais pelo comando humano e também pelo diretório user share quando você não consegue encontrar um manual pelo comando humano tá são as duas formas que eu utilizo para buscar as informações vou ensinar algumas tricks para vocês é que eu utilizo pessoalmente tá e antes de começar essa prática aí eu peço que você deixe seu like deixe seu comentário comente aqui uma sugestão de vídeo que eu tô lendo todas as sugestões para criar vídeo sobre isso tá sobre o que vocês precisam e eu quero avisar também que eu lancei um curso preparatório para certificação lp linux essentials que está aqui na descrição curso muito completo bem como o curso de shell script que também está aqui na descrição com os cupons de desconto beleza é participe também das nossas redes sociais facebook telegram e instagram para receber esses conteúdos e ative o sininho pelo amor de de deus então vamos para a prática agora beleza então pessoal então é o seguinte se você não tem acesso ao google que você faça senta e chora não você utiliza o comando humano humano é um comando nativo do linux para obter manuais de qualquer outro comando comando faim de comando ls qualquer comando ele tem um manual e esse manual nós podemos utilizar para entender o comando em si é sem ter acesso à internet então seguinte vamos ler o manual do comando humano é ficou estranho é mas beleza man man ou seja entrar no manual do comando man então aqui eu consigo ler todo o manual tem muita coisa aqui ele geralmente dividiu em sessões então você tem que é um resumo dos parâmetros depois você tem uma breve explicação sobre como ele funciona exemplos é e lá no final você vai ter também os desenvolvedores é alguns é diretórios interessantes por quem foi desenvolvido tal variáveis ambiente então ele separado essas partes ao que é importante que você saiba aqui pra entender bem o comando humano deixa eu dar um zoom aqui ó control shift mais é isso aqui ó o comando humano opa perdão aqui o comando humano é dividido em sessões está cada sessão ela serve para um tipo de arquivo ou diretório enfim é cada sessão ela tem um tipo específico então vamos lá primeira coisa comandos do shell programas tudo que é relacionado a um comando ele fica na sessão 1 do manual tá vamos dar um exemplo aqui ó eu vou abrir uma nova aba aliás deixa eu fechar isso aqui eu vou ensinar um truque zinho pra vocês se você clicar em windows pro lado ele vai colocar pro lado aqui o terminal então se você abrir um novo e der um windows direita ele vai colocar pra direita ó e aí fica padrãozinho pra você trabalhar então comandos do shell ou programas executáveis tá vamos utilizar um comando bastante interessante que é o a propós ou man menos cá os dois fazem a mesma coisa que é procurar manuais por palavras chaves então seguinte man menos cá ls tá ele vai ver tudo que tem a palavra ls vai listar aqui pra nós então aqui a gente vai ter um ls provavelmente vamos ver ls tá list directory contents você pode ver que tem um número 1 do lado isso porque ele está na sessão 1 então comandos do shell programas executáveis o ls é um comando shell então ele está na sessão 1 tá você pode ver que tem uns que estão na 3 os outros que estão na 8 porque cada um deles tem um tipo específico então é o seguinte vamos ver o próximo chamadas do sistema funções fornecidas pelo kernel aí aquelas funções em c que a gente tem manuais também é chamada de biblioteca então bibliotecas é arquivos especiais geralmente localizados em barra dev então vamos dar uma olhada aqui cd barra dev é o diretório dos dispositivos do meu sistema certo tem alguns dispositivos começa com tty tty tt tudo você pode ver é que ele está dentro do barra dev tá aí o tty é o que é quando você dá o control alt f1 control alt f2 você vai mudando a tty é uma nova área de trabalho digamos assim um exemplo prático tá e ele está dentro do barra dev ou seja arquivos especiais localizados aqui então vamos dar um man arquivo menos k é tty tá vamos buscar aqui ó tty a gente tem o comando tty que tá na sessão 1 e a gente tem o tty que tá no barra dev ou seja controle em terminal tá no barra dev ou seja ele entra na sessão 4 tá formato de arquivos convenções barra etc barra wd que é um arquivo de configuração na verdade o arquivo que é para ser nos usuários né então ele é um arquivo e ele fica no na sessão 5 jogo jogos da sessão 6 miscelâneo incluindo convenções então o que que seria isso aqui convenções quando a gente lê lá como funciona o protocolo tcp né toda aquela parte de handshake devia secar e recebe não sei o que isso é uma convenção uma convenção mundial é assim que funciona o protocolo ou seja ela fica na sessão 7 então por exemplo se eu der o man ou a proposta é que a mesma coisa e procurar aqui por tcp opa a proposta tcp você pode ver que ele tá na sessão 7 ó porque ele descreve como funciona o protocolo ele é uma convenção comandos de administração do sistema geralmente apenas para o root vamos pensar num comando para o root aí comando fsk fsk significa file system check então é para modificar o sistema de arquivos é recuperar o sistema de arquivos isso só quem pode fazer o root então ele é um comando que se aplica na sessão 8 e não na sessão 1 então vamos procurar aqui man-k fsk ó fsk está na sessão 8 ou seja o comando do root rotinas do kernel não padrão ou seja muda de distribuição para distribuição tá então vamos dar uma olhadinha mais a fundo como que funciona isso tá é vou pegar o exemplo do pés wd nesse próprio arquivo aqui ó é o exemplo prático que eu sempre dou vou sair aqui do manual deixa eu colocar aqui em tela cheia beleza eu vou dar uma menos cá pés wd ó você pode ver que tem dois a duas entradas com o mesmo nome um é o pés wd 5 ou seja é o arquivo de senhas tá então se você der um cat no barra tc barra pés wd ó ele é um arquivo que contém os usuários a id do usuário a id do grupo shell padrão então ele é um arquivo né que armazena já se você der um um menos cá de novo aqui ó você vê que tem embaixo a sessão 1 ou seja é o comando pés wd então ele é usado para mudar a senha então são dois com o mesmo nome mas eles estão em seções de manuais diferente e como que eu mudo isso por exemplo eu quero entrar no padrão ver qual que é o padrão mano pés wd ó ele entrou no comando change user password certo como que eu consigo ler o manual do arquivo pés wd eu preciso entrar na seção 5 basicamente eu vou dar man 5 pés wd e ele entra no arquivo de senhas e aqui ele descreve como que funciona todo arquivo ou seja vamos dizer que eu entrei aqui no arquivo vou abrir uma nova janela tá ó vou colocar pra cá pra cá e eu vou dar um vi ai no barra tc barra pés wd cara eu faço nem ideia de como é que funciona isso aqui beleza é eu tenho um root eu tenho um x eu tenho os dois pontos cara que quer dizer isso aqui que eu faria mano menos cá pés wd vou buscar aqui ó arquivo de senhas beleza man 5 pés wd logo aqui no começo ele já vai explicar o que é o arquivo tá e aqui embaixo ele explica as descrições dos campos são então primeiro account o nome dos usuários do sistema então aqui o primeiro item é o nome do usuário do sistema tá vamos procurar aqui o usuário mateus ó então aqui tá o nome do usuário beleza qual que é o próximo campo separado dos dois pontos password a senha criptografado usuários ou asterisco então aqui tem uma senha se ela tem um x significa que ela tá criptografada se ela tem um x significa que ela está criptografado no barra tc barra shadow o próximo o id do usuário tá aqui é aí do grupo tá aqui o próximo e com esse campo é opcional e somente usado para propósitos informativos ou seja comentários então tá aqui a descrição meu nome completo ó beleza diretório diretório do usuário ou seja o barra home do usuário então aqui aqui meu barro barra home barra mateus shell padrão tá aqui barra user barra bim barra zsh beleza então aqui ele descreve todo o arquivo de configuração e assim que a gente encontra documentações um comando que tem um manual excelente tá é o comando find vou mostrar para vocês aqui man find primeiro aqui vai ter o que é o comando algumas alguns parâmetros básicos descrição do que é o comando alguns outros parâmetros e aqui vai mostrando cada parâmetro que cada um faz tá então por exemplo ó é vou pegar o max depth que é o mais complicado de senha tem os levels a no negativo integer levels of directories ou seja o que eu entendo aqui que eu vou definir o nível de profundidade da minha busca do find eu explico isso aí lá no vídeo sobre find que tem aqui no canal tá é eu quero procurar na profundidade 2 então vai procurar dentro dessa pasta e dentro das próximas passas nessa profundidade as próximas passas dentro dessas passas não serão atingidas tá então aqui você consegue entender e ver todos os parâmetros possíveis desse comando ó vamos lá no final olha olha quanta coisa tem tem exemplos práticos aqui utilizando os comandos para você entender então você não tem necessidade nenhuma de procurar coisa no google você tem tudo aqui o próprio desenvolvedor criou isso aqui então comece a utilizar o comando man o quanto antes procure documentações aqui treine o seu inglês para ler essas documentações tá porque é essencial para o administrador linux ele precisa saber se virá com o que ele tem disponível e não procurando externamente tá beleza qualquer outra coisa que eu quero mostrar às vezes nós temos comandos que não aparece no comando man e aí o que a gente faz apela para alguma outra coisa né que é o seu o diretório user share man dentro do user share a gente tem diversas coisas que são compartilhadas por todos os usuários como ícone e sei lá imagens é temas então a gente tem os manuais também esses manuais são acessíveis por todos os usuários tá se você der o comando ls você vai ver que ele está separado por idiomas então você tem idioma português inglês e tal francês e aí você tem que encontraria o as sessões de cada um deles né então por exemplo aqui provavelmente estaria o etcpswd que que eu faço aqui utiliza um comando man para tentar encontrar um ls então por exemplo eu dou geralmente aqui um ls menos r que é um ls recursivo e filtro por alguma palavra chave que eu quero encontrar vamos dizer que eu quero encontrar sei lá o comando pode ser o comando o pés wd mesmo ver que a gente encontra do pés wd ó encontrou diversas coisas ó você pode ver que ele tem um ponto um e o ponto cinco aqui do lado ó significa que isso aqui da sessão 5 e da sessão 1 vamos procurar por nome desse arquivo ó find menos name e aí o nome do arquivo beleza ó encontrou aqui em todos os idiomas quero no idioma ptbr ó vou pegar esse diretório e vou passar isso aqui para o comando mano ó tô aqui ó copiei vou colar aqui só tem que tirar esse barra aqui para entrar dentro dessa pasta ó entrei em português quero usar o inglês vamos buscar aqui em cima ó ó vou ver vou pegar o vou pegar em alemão acho que alemão isso aqui né vamos ver copiei o man vai ó tá em alemão beleza bom então dessa forma eu consigo encontrar um vamos fazer mais um exemplo ls menos r vamos ver pode ser o docker vamos ver se tem documentação do docker ó como funciona o docker pegar o comando anterior e vamos filtrar de novo aqui ó grep a menos e e amo não será que temos de amo não compose tá lá docker compose vamos encontrar esse arquivo faz de meus name docker compose tá lá tá dentro do mão então o que eu faço a ponto para ele para cá uma mão um só tem que deixar isso aqui tá lá dentro do docker compose tá se por algum motivo você deu comando uma não encontrou o comando por algum motivo né não tem uma nota disponível vem aqui no user share man ou você pode vir aqui no doc também às vezes tem aqui no doc ó documentation deve ter alguma coisa aqui e você procura aqui as documentações beleza então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente uma sugestão de vídeo é isso aí um grande abraço e valeu e também naquete de novo a a a a a a a